Bem vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda No vídeo de hoje trago para vocês a análise completa e o unboxing da caixa de som TCR modelo 218D Bom pessoal, vamos fazer a análise completa dessa caixa de som e ver se realmente ela vale a pena ela é um dos melhores custo-benefício do mercado e lembrando que ela tem também o TCR 218D, 218E e 218F elas são as mesmas caixas de som, porém só muda a cor vamos começar aqui com algumas especificações técnicas que estão na caixa temos aqui alto-falante de 3 polegadas com luz de LED ela tem dois altos-falantes potência 25W RMS segundo a TCR reprodução de multimídia celular, tablet, PC, MP3 e MP4 ela também vem em rádio FM bateria interna recarregável de 800 mAh cabo USB e áudio, conteúdo vem a caixa de som manual e o carregador o material é em madeira e plástico já que do outro lado temos aqui caixa de som Bluetooth 25W de potência RMS rádio FM, Bluetooth, USB, leitor de cartão temos aqui a bateria interna recarregável e iluminação frontal em LED já que do outro lado temos aqui mostrando o alto-falante de 3 polegadas com iluminação de LED vamos desembalar e ver o que vem na caixa logo aqui de entrada galera temos aqui o manual do usuário com o modelo da caixa de som temos aqui também um único cabo olha só vamos ver aqui qual é esse cabo olha pra você ver um único cabo com a entrada P2 para você estar conectando o seu celular aqui para você estar colocando a fonte se eu não me engano vem a fonte também nessa caixa de som e aqui do outro lado para você estar colocando na caixa de som para recarregar a bateria o modelo de carregamento é no micro USB vamos ver aqui temos aqui a fonte, olha só é uma fonte bem simples mesmo e aqui temos a caixa de som pessoal vamos tirar aqui do plástico é não é lá aquelas coisas mas temos que ver que essa caixa de som é um custo benefício galera então não temos que exigir tanto nesta caixa de som em questão de material em questão de áudio aqui temos como se fosse um adesivo ela é em madeira mas é um adesivo que colou em volta da caixa olha pra você ver ele é bem simples um material bem dos básicos básicos mesmo mas é bonitinha não é aquela caixa de som para os exigentes que gosta de qualidade que gosta ali de material bem bacana mas se você não for tão exigente ela irá te atender sim olha só vou encostar aqui um pouco mais perto bonitinha, bonitinha na parte de cima aqui temos aqui os botões de comando e ela também vem um pezinho olha só meio que em borracha para melhor apoiar quando você for escutar as suas músicas aqui na parte de baixo temos aqui ela tem o selo da Anatel a marca TCR vamos ver aqui o que vem mais bluetooth viva voz com led luz, rádio FM leitor de cartão DC 5V que é o modo de carregamento então já vamos ver aqui os botões de comando e ver todas as funções que essa caixa de som aqui tem a oferecer para você utilizar a entrada auxiliar pessoal você tem que conectar aqui como se fosse recarregar a bateria e do outro lado temos aqui ó a entrada P2 auxiliar assim você conecta no smartphone e aí você escuta a sua música no modo auxiliar para você utilizar pessoal a entrada USB ou aqui cartão de memória assim que você inserir qualquer um deles automaticamente as músicas irá tocar a função chamada que ele tem para você atender as chamadas então no caso a hands free após o sucesso do emparelhamento do bluetooth pressione a tecla play que é esta aqui assim que você pressione esta tecla duas vezes para você rediscar o último número de telefone no seu registro de chamada telefônica quando houver uma chamada telefônica pressione a tecla play para responder e pressione e segure firme para rejeitar a chamada então ele também tem a função hands free galera muito bacana e gostei muito essa função aí para quem não quer pagar muito em uma caixa de som que tem essa função então o modelo da TCR vem a função hands free temos para você voltar a música ou diminuir o volume para você voltar a música só você dar um toque se você quer diminuir o volume você vai apertar para poder diminuir aqui play pause aqui para você aumentar ou passar a próxima música do mesmo jeito para você aumentar o volume só você pressionar e se você quiser passar para a próxima música só você dar apenas um toque por vez que você for passar as músicas função rádio FM para você procurar as rádios só você pressionar a tecla play e assim automaticamente ela irá procurar todas as estações de rádio assim que salvar todas as estações que estiverem disponíveis você pode estar procurando passando e voltando as estações que estão salvas na caixa de som para recarregar a bateria um led indicador irá acender e assim que ela estiver totalmente carregada o led irá apagar é uma hora de fazer a análise de áudio recomendo que coloque fones de ouvido para melhor você analisar a qualidade de áudio que esta caixa de som tem a oferecer irei utilizar pessoal um pendrive para fazer o teste de áudio vamos ligar a caixa de som automaticamente vai se colocar na nuca coloquei agora no volume máximo pessoal vamos ver agora a qualidade é verdade Bom pessoal, como vocês viram aí no teste de áudio, essa caixa de som é simplesmente horrível. Não compre, Jeff não recomendo essa caixa de som. Quando você coloca no volume máximo ela distorce totalmente, não tem grave e o volume é muito baixo. Simplesmente você nem consegue entender que música é que está passando. Achei horrível e Jeff não recomendo essa caixa de som. O material também não é lá aquelas coisas. Eu achei que pelo menos o material não sendo bacana, mas ia vir ali uma qualidade de som razoável. Mas não dá nem para falar que é razoável, porque tem um bom custo-benefício, mas deixou muito a desejar no material e também no principal, que é a qualidade de áudio. E ela não tem nunca 25 watts de potência RMS. É mais que aí uma propaganda enganosa, pois o volume é muito baixo e de péssima qualidade. Então é isso pessoal, essa foi a análise da caixa de som da TCR modelo 218D. Lembrando também que tem o modelo 218E e 218F, que é a mesma coisa dessa aqui. Não compre, só vai mudar a estampa. Então é isso pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo do vídeo. Siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.